Em sessão extraordinária tumultuada, os vereadores de Pouso Alegre aprovaram nesta sexta-feira uma emenda à lei orgânica do município que permite a extinção da Guarda Municipal. Foram 11 votos a favor e 4 contra. Antes do início da sessão, a Polícia Militar foi chamada para dar apoio à segurança. Quem entrava no auditório da Câmara era revistado. Os guardas municipais levaram faixas e protestaram, pedindo a não aprovação da emenda que possibilita o fim da categoria. Três vereadores se manifestaram contra o projeto e apenas um dos 11 a favor tentou falar, mas os guardas aumentaram o tom do protesto. Após a aprovação da emenda, houve bate-boca entre vereadores. O vereador Campanha diz que o fim da Guarda é um retrocesso para Pouso Alegre. Eu votei pelo não fim da Guarda Municipal. Hoje nós temos um presidente que ganhou a eleição em cima da segurança, nós temos um presidente que ganhou a eleição trabalhando a questão que é fundamental, que o povo brasileiro está acramando demais, que é a questão da segurança pública. Mas infelizmente o nosso prefeito de Pouso Alegre retrocedeu. O prefeito de Pouso Alegre entrou com o projeto e os vereadores também retrocederam acompanhando o prefeito neste projeto. Um projeto desastroso, um projeto que não vai trazer nenhum benefício para a cidade de Pouso Alegre. Um projeto muito caro que vai custar, que é a terceirização, vai custar caro para o município, para os munícipes de Pouso Alegre. Então é lamentável o que aconteceu aqui hoje. O vereador Bruno Dias votou a favor da emenda e diz que o poder público deve recompensar e manter serviços que sejam eficientes. Eu sou muito tranquilo porque todos os guardas vão ser realocados em outras funções no município, não vão perder os seus vencimentos, mas o município vai economizar em periculosidade, em horas extras. E eu tenho certeza que o patrimônio do município de Pouso Alegre vai ficar melhor guardado a partir da contratação de uma empresa terceirizada, com vigilância armada, 24 horas, com monitoramento. É importante a gente lembrar que a gente tem 150 mil pessoas pagando para manutenção, 115 guardas, 91 deles vigilantes, alçados à condição de guarda numa lei inconstitucional e que vão ser realocados dentro do poder público sem deixar essas famílias, esses guardas desassistidos. A emenda à lei orgânica do município vai passar por uma segunda votação. Exatamente hoje foi aprovada por 11 votos contra 4, agora já tem um prazo de 10 dias intergísticos para a gente estar podendo colocar em segunda votação. Aí logo em seguida a gente vai marcar logo em seguida o projeto de lei do prefeito municipal. Que extingue a guarda municipal. Que extingue a guarda municipal. Presidente, hoje a Câmara te tomou algumas medidas aí, questão de segurança. A polícia militar foi chamada, também houve ali um detector de metais para impedir a entrada com algum armamento na Câmara Municipal. Por que essas precauções? Ah, tem que se prevenir, né? Porque terça-feira na sessão ordinária a gente teve um tumulto, infelizmente teve alguns guardas de fora, estava armado e teve alguns bate-boca, então a gente é melhor se prevenir, né, do que aconteça alguma coisa. Mas ocorreu tudo bem, isso tem o direito de fazer, fez uma manifestação pacífica e foi tranquilo, a gente conduziu tranquilo e votou esse projeto em primeira votação. Tanto a emenda como o projeto de lei foram enviados à Câmara pelo prefeito Rafael Simões, que alega o corte de gastos e ainda a necessidade de contratar vigilância armada no município. Tanto a emenda como o projeto de lei foram enviados à Câmara pelo prefeito de lei.